Estou de volta em Brasil! Dando prosseguimento à nossa série de produtos para streaming, eu separei dois aqui dos mais populares, dos mais acessíveis para você. Um deles é para você, usuário de Mac, e um outro, ele é híbrido, tanto para Mac, é uma plaquinha interna, precisa de slot, PCI Express, mas funciona tanto em Mac quanto em PC, plaquinha interna. Vamos falar primeiro dessa aqui, é a Ultra Studio Mini Recorder, é uma soluçãozinha externa para Mac via Thunderbolt, e olha que bacana, tudo que é para Mac, a Blackmagic lembra muito a Apple, os produtos da Blackmagic são muito bem pensados, muito bem encaixados, o produto começa na embalagem, uma embalagem muito bacana. Olha só, o produto é esse aqui, ele parece um pequeno conversor, mas olha que bonitinho, e aqui eu tenho entrada ou SDI ou HDMI, Thunderbolt, um produto muito simples, que vai servir para você fazer capturas, e também, além das capturas, logicamente fazer streaming. Ele vai funcionar com a maioria dos softwares para Mac, que você tem Final Cut, para tudo, não posso generalizar, todos os softwares de Mac que precisam de uma interface de captura. está certo? Agora, vamos falar da Declink Mini Recorder. Olha só, a Declink Mini Recorder, ela é híbrida, tudo o que precisa é um slot PCI Express. Então, vai funcionar em Mac, em PC, com OS, com Linux, com Windows. Então, olha, softwares aí como Final Cut, Premiere Pro, Media Composer, Idem, vai funcionar com a maioria deles, e também para streaming. streaming, tá? Então, é esta plaquinha aqui, olha que bonitinha, deixou, é legal a gente mexer com um produto novo, é muito bacana. Ó, tirando aqui, lembrando, para você que mexe com plaquinha, isso aqui, cuidado com a estática, não vai colocar as mãos sobre os chips aqui, pega ela por aqui, tá? Ó, na hora de manusear a sua placa, é só isso aqui, uma entradinha SGI, uma entradinha HDMI. Extremamente barata e funcional. Essas são as dicas de streaming dessa semana. Continue acompanhando o nosso canal.